Um tema em atualidade, que na verdade é um tema muito importante, porque eu entendo que é um tema de descentralização do Poder Judiciário, que é os atos notariais, que estão aumentando de maneira exponencial, porque realmente as pessoas têm os instrumentos mais rápidos e sérios para resolver os problemas. Vamos conversar com um amigo, um advogado, Diogo Levi, que é especialista nessa área. Diogo, tudo bom? Tudo bom, doutor Sérgio? Muito bom estar aqui de novo com vocês. Sempre muito bom poder trocar ideias aqui. O Diogo tem essa veia para essas questões imobiliárias e questões envolvendo o cartório. Diogo, sempre foi muito penoso para as pessoas que queriam tomar na vida civil, compra, venda e qualquer ato. Às vezes tinha que enfrentar o judiciário. O mesmo, a questão do cartório, era interligada mais ao judiciário, você precisava de... Hoje houve um avanço grande com relação a essas questões notariais, atas e tudo mais. Sim, a gente tem já há algum tempo, já faz tempo, que está existindo essa construção de de dejudicialização, de tentar escapar do judiciário que é tão moroso. Todo mundo sabe que os processos demoram anos, às vezes até décadas, para serem finalizadas. Então, nesse problema grave brasileiro, o que nós enxergamos? Falo nós, sociedade como um todo. Uma ótima opção que é partir para resolver os problemas, buscar soluções, não na justiça, mas nos cartórios, nos tabeliões de notas, nos cartórios de registro de imóveis. Então, a gente tem, assim, um mundo agora que no começo o pessoal brincava, achava que isso não ia se tornar realidade. Então, a gente tem o usucapião extrajudicial, está saindo o usucapião no cartório, sem justiça. Você tem a dedicação compulsória extrajudicial, você tem os inventários extrajudiciais, que já são uma realidade há mais tempo. Tem os divórcios. Então, a gente tem agora um leque muito grande de soluções fora do fórum, o que ajuda bastante. Sim, sai pesquisas, o número de divórcios aumenta de uma maneira considerável. E aí, imagina essas discussões judiciárias se eternizarem. Se as pessoas têm um consenso, olha, acabou e tal, é muito mais fácil, é muito mais você... Mas é uma questão comportamental mesmo. Então, é cultural, exatamente. E sobre a questão de resolução de contrato, ela é um pouco mais complexa. Porque nós sempre tivemos uma ideia de que você tinha que extinguir, resolver um contrato por meio de sentença. Sempre houve essa ideia. Aí, a legislação foi sendo aperfeiçoada. E agora, a gente fala agora, porque ano passado, a Lei 14.711, de 23, que é o marco legal das garantias, trouxe várias inovações. Uma delas, e que é excelente, é a questão do quê? De você se valer de uma ata notarial. Então, você vai até o tabelião e o tabelião vai certificar determinadas circunstâncias daquele negócio. Então, ele pode dizer, por exemplo, que numa compra e venda, vamos tratar com uma ideia simples, uma compra e venda, né? Ah, está vendendo aqui uma casa para B. Só que B não pagou. Tem que pagar em parcelas, ele parou de pagar na terceira parcela. Então, como que acontece na prática? Ele é notificado para purgar a mora, né? Ou seja, para saudar lá o que está em aberto e tal. E aí, ele não fazendo isso, essa documentação é levada para o tabelião. E o tabelião vai certificar e vai dizer o seguinte, aqui estão os comprovantes de pagamento das primeiras parcelas, as outras parcelas parecem que não foram pagas, ele não pode declarar que não foram pagas, mas ele vai estruturar aquela circunstância e vai dizer, foi notificado nos termos da lei, tal, 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 vai criar todo aquele histórico e aí você tem o quê? Você tem uma comprovação, por fé pública, feita pelo tabelião, de que o preço não está quitado. Então, você pode considerar que aquele contrato está finalizado de pleno direito. Isso é muito bom. Ainda existe divergência, porque a gente sabe que as coisas demoram, mas o STJ trouxe um entendimento muito bom, acho que em 2021. E a partir desse entendimento do STJ, o negócio ganhou força. Aí ficou mais robusto ainda com a lei do ano passado, com o marco das garantias. É bem interessante. Vai obrigar as partes a serem mais claras contra o atualmente, as cláusulas têm que ser bem, porque as discussões de cláusula, às vezes, por ambiguidade, vamos deixar assim, mas a partir do momento está, olha, perdeu-se, perdeu-se, você entende o que é errado, aí você promove uma ação. Mas é preto no branco, olha, eu comprei um carro, pediu fulano, parei de pagar a quarta, você perdeu as quatro parcelas. Ah, mas eu tenho direito, porque eu notifiquei. Então, aí você entra, mas é uma garantia para a parte, para a gente que estava vendendo algo que é diferente, né? E aí, eu acho que é importante, é uma questão, eu acho que vai acabar. Ficando como também as questões de resolução das grandes empresas, grandes, através de arbitragem, ganhou muita força. Então, você também tem uma decisão, que depois você pode levar registro, e pode ter mesmo o mesmo trâmite dispensando o judiciário. Exato, exato. É muito interessante, porque assim, no mercado imobiliário, principalmente, qual é a ideia, né? É que isso não reduz a preço de imóvel, porque os preços dos imóveis estão sempre subindo, né? Mas que você é breque um pouco esse aumento. Porque o que o empreendedor vai fazer, e ele sempre faz? Ele coloca isso na ponta do lápis, ele fala assim, olha, toda vez que eu tiver que finalizar um contrato, extinguir, resolver um contrato, pô, eu tenho que contratar um monte de gente, eu demoro tantos anos na justiça, enquanto isso, o meu imóvel, o apartamento que eu quero vender, ele fica parado, ele fica travado. Então, isso vai o quê? Vai encarecendo um metro quadrado. É ruim para o mercado, né? Então, quando você tem uma dinâmica mais fluida, é muito melhor para todos. É melhor para o empreendedor? É melhor. Mas é melhor também para o mercado. Porque a ideia é que você tenha menos custos, né? A longo prazo, em todo aquele cronograma financeiro de uma incorporação imobiliária, né? Então, o empreendedor que vai fazer um prédio, ou um loteamento, tudo isso vai para o custo final. Então, quando ele tem mecanismos mais ágeis, isso faz bem, é saudável para o mercado como um todo. Então, assim, não está solidificado. Não é assim, olha, acabou, não precisa mais de justiça, agora todos os contratos a gente resolve no cartório. Claro que não. Mas a gente já tem algumas facilidades, principalmente de 2021 para cá. Ah, e outra coisa, depende muito da relação que se enfrenta. Depende muito do contrato. Então, questões aí, né, que às vezes, por algum motivo, seja um término do contrato, que vai ter que se discutir na justiça, que não vai ser uma ata, porque o cara, o outro, a parte fala, faz a mesma ata. Fala, olha, quer dizer, quando tem um que faz, que acha que é o outro. Então, o judiciário, ele não vai embora dali. Mas são questões, por exemplo, que às vezes, não comum, olha, eu não consegui, o cara fala, ah, tá bom, vamos encerrar aqui, fazer uma ata, se eu te devolvo duas aqui, consulta aqui. Quer dizer, onde as partes podem resolver sem ter que entrar na justiça, possam conviver. Mais uma vez, eu fiz uma outra entrevista sobre a mudança do Código Civil e falou também sobre as questões notariais. E é indispensável a figura do advogado para não correr esses problemas. É indispensável, sempre. Entendeu? A gente reforça, por quê? Porque, e parece que o trabalho do advogado está desaparecendo, mas não. É uma questão de realocação do mercado, de entender o mercado, como ele mudou, e que daqui por diante será assim. Então, por isso que a gente faz as entrevistas e reforça que mudou, porque mudou o comportamento da sociedade e as relações. Por isso mudança de Código Civil, por isso que a necessidade das leis de inquilinato serem atualizadas e outras leis para enfrentar situações. E aí também não ter ficado dependendo só de decisões do STF, que às vezes nem tem ideia do que está regulamentando. Exatamente. Não, é que você colocou muito bem. Eu entendo que o mercado, ele melhorou para a advocacia. Quando você tem os serviços extrajudiciais, eu acho que isso melhora muito para o advogado, porque o advogado, ele aumentou o leque dele de opções. Então, assim, é muito litigioso? É complexo? Ok, a gente vai ter que discutir isso judicialmente, vai ter todo aquele procedimento. Agora, é uma questão amigável, é uma questão simples? Por que não você fazer aquilo direto no tabelião? Às vezes também você precisa num registro de imóveis, mas é realmente mais simples. Você parar para pensar que esses contratos que um está devendo para o outro, não tem discussão, não tem litígio, ainda é de implemento puro. Não tem o que a parte alegar, não tem defesa. Então, o que que acontecia? Acontecia que o devedor ficava lá no imóvel empurrando aquele processo, ganhando tempo, e isso é péssimo para o mercado. Tem gente que não paga condomínio e fica lá e não pode ser expulsa, e você tem até a resolução do processo. Até uma resolução. Agora, se o contrato é bem feito, se o advogado entende lá, desde a raiz que ele consegue criar uma resolução, uma extinção de pleno direito, que é o que a lei fala, aí já entra nessa discussão de forma muito mais firme. Exatamente. O Brasil acontece um fenômeno. O Brasil é um país burocrático por sua essência, desde a criação dele. Então, burocraticamente, o Brasil é assim, nós somos burocráticos. Por outro lado, é um país que judicializa muito, briga muito. E então, esse choque entre o estático e o em movimento causa todo esse problema de um judiciário abarrotado e que precisa de uma reforma clara, importante, até para essas questões. Eu tenho certeza que para a advocacia, para o cidadão, era muito importante ocorrer essas questões. Daí, da aula notorial, a descentralização, a tirada, e também uma reforma que possa ser benéfica a todos. Não adianta você querer entrar num mundo novo com problemas antigos. Realmente, eu concordo. Porque trabalho tem de sobra, tem muita coisa para resolver. E se você parar a pensar, que é o exemplo que a gente falou, o usucapião, tinha vários processos de usucapião que não tinha lide, não tinha litígio. Então, todos concordavam com o usucapião e aquilo tinha que correr num processo judicial caro, demorado. A citação dos confrontantes, que às vezes nem tem mais lá. Morreu, o mato tomou conta e não tem, você não acha mais ninguém e o processo está paralisado. Se alguém quiser recorrer ou reivindicar algo, que faça depois, mas não prejudique quem está reivindicando o seu direito. Isso, e o oficial de justiça, às vezes, que tinha que fazer essa diligência, é o mesmo oficial de justiça que está correndo numa ação de alimentos, uma questão de plano de saúde, uma questão de vida ou morte. Então, você vai usando a estrutura do judiciário de maneira inútil para vários procedimentos. Então, é interessante você olhar com outros olhos. Eu acho que isso aí também é um efeito da tecnologia, ela traz uma celeridade para coisas que antigamente não existiam. E isso faz com que toda a sociedade pense. Pensar é justamente isso, tirar de algo que está estático e colocar alguma coisa. Então, você vê que o número dos cartórios viveu em cheio porque ele é muito mais prático e agora vem aplicativos, quer dizer, hoje você, por exemplo, questão de cidadania, você ia pedir uma certidão de internet, você pede, chega na tua casa. Chega tudo rapidinho, Tinha vários despachantes, tinha vários intermediários, né? Agora você, do seu escritório, obtém a grande maioria dos documentos. Então, já é muito mais fácil. Tem juízes, inclusive, que direcionam, eu já vi processo assim, o juiz direciona e fala assim, tem certeza que você não quer resolver isso no cartório? Tem juiz que despacha dessa maneira, porque às vezes ele enxerga e ele fala, eu já estou por aqui de trabalho, eu estou com muita coisa, por que que você, tem juiz que já está direcionando? É isso que eu ia te perguntar, essa questão do, como o judiciário tem carado isso daí, porque ele estava conversando sobre a ata notorial e a resolução extrajudicial, tá? A ata notorial, aos poucos, vai ganhando uma força, quer dizer, aos poucos não, ela vai ganhar uma força grande como prova, e aí você tem, você é ofendido em rede social, a ata notorial, ela já tem um instrumento bem forte para você comprovar a ofensa e tudo mais. A resolução, essa judicial, eu acho que ela está, demora um pouquinho mais para entrar, mas como o judiciário tem visto isso? Então, a questão do tabelião do registrador, a gente sempre fala que eles não são juízes, né? Então, o tabelião, ele não declara com a mesma força que um juiz, o juiz declara que o contrato está rescindido, que o contrato está resolvido. Em nenhum momento o tabelião vai fazer isso. O tabelião, ele atesta aquelas condições do negócio. Então, ele não tem uma força de sentença, né? Nem ata notarial, nenhum ato desse, ele se vincula ao judiciário. Então, tem fé pública, claro, né? Mas são atos que são feitos extrajudicialmente que você pode até utilizar o que é muito comum usar em juízo depois. Usa como prova judicial e tudo mais. Eu acho que os juízes estão vendo com bons olhos essa questão, desde que, claro, isso não seja feito para atropelar decisões judiciais. Nos cartórios que eu conheço, os tabeliões registradores, eu tenho visto eles também de uma maneira muito cautelosa, e isso é ótimo, porque quando eles sentem um cheiro de briga, de litígio, eles falam, não, isso aqui vai para a justiça. Então, eu acho que a questão é bem simples no final das contas. Onde tem litígio mesmo, vai judicial, porque você vai ter que cumprir lá os princípios do contraditório, da ampla defesa, vai produzir prova e tudo mais. Mas aquelas questões que são amigáveis, que você consegue resolver na mesa, aí você consegue fazer isso nos cartórios. Exemplo de outros países, principalmente países saxônicos lá, tipo Estados Unidos, Inglaterra, você tem que não são, que são mais pragmáticos com relação ao judiciário, você tem uma resolução mais rápida, mais séria, onde não há problema, onde vai ter ou não problema. Isso aqui, isso é importantíssimo, né? E, enfim, infelizmente, o nosso tempo voa aqui e tem muitas questões aí para conversar específicas, Diogo já faz convite para voltar, aliás, sempre que quiser a casa é nossa, mas é muito importante, Diogo, esses esclarecimentos, porque, principalmente num ponto que você colocou agora, isso não é para suprir o judiciário, não é para suprir, isso aí, na verdade, é para acelerar a demanda do dia a dia da sociedade, para você não ficar com entraves e tudo mais, e aí, as coisas fluem. Então, por exemplo, o Brasil já está com mais de 200 milhões, você vê que empreendimentos, São Paulo, capital, aqui também, Santos, mas você passa para o São Paulo, capital, você vê que, em todo lugar, se você não tiver algo para, que possa deixar fluir, não tem como, né? É, isso é bom para todos, eu sempre falo, não é bom para o empreendedor, é bom para o mercado, porque isso vai, vai reduzir taxa de juros, vai reduzir o preço do metro quadrado, você vai ter uma dinâmica melhor aí de, de fluxo, né? De riquezas, isso é bom para todos. Exatamente, enfim, hoje aqui, o telespectador e o advogado, que às vezes também não tem essa, não é conhecimento, mas essa prática de utilizar, porque tem algum receio, e a pessoa também que está assistindo, hoje está muito mais célebre utilizar os cartorários, mas nunca esqueça de consultar o seu advogado, você tem informação de contrato, não é um contrato que está na internet que vai te resguardar, então, não deixe aí de consultar o advogado, eu quero agradecer a presença do Diogo, te agradecer, para amenizar, porque, é muito importante, você ter caminhos alternativos, e o mercado, a advocacia, exige, senão você fica obsoleto, e muito obrigado, Diogo, até a próxima. Eu que agradeço, Sérgio, muito bom estar com vocês.